Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bop tomar banho e o tamanho dessa mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E por de um dia então sorri, pediu isso em casamento E o jumento aceitou, a lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe e disse Ei, vai devagar amor, não vai com força Ainda sou moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer linda É só, é só sucesso Eu vou te dar o limite Eu vou te dar o limite